Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Fique agora com os destaques desta edição. Pandemia fecha postos de trabalho em São José. Expectativa de superar a situação está no lançamento de novos empreendimentos comerciais na cidade. Ao todo serão 600 vagas de emprego. Ainda falando de oportunidades, CEPAS abre mais de 2 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos na cidade. Campanha Fevereiro Roxo reforça a conscientização sobre a fibromialgia, lúpus e Alzheimer, doenças ainda sem cura. Malefícios do abuso de bebidas alcoólicas são tema do Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. O objetivo é trabalhar ações sociais como forma de reverter o problema. Confira como foram as sessões plenárias da semana. E também vamos te mostrar as comemorações virtuais do Carnaval de São José. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada para a votação de projetos de lei. Na nona sessão do ano, os vereadores aprovaram oito projetos. Um deles, de autoria do vereador Renato Santiago, autoriza a Prefeitura a proibir o estacionamento em locais que costumam receber festas conhecidas como fluxos. Quem fará a definição e período em que o estacionamento ficará proibido serão as Secretarias de Proteção ao Cidadão, Mobilidade Urbana e Governança. Ainda de acordo com o projeto, a Prefeitura poderá interditar, fechar ou bloquear as vias públicas e implementar campanhas sobre o uso de álcool e drogas lícitas e ilícitas em espaços públicos, além de intensificar a fiscalização por meio das parcerias entre a Guarda Municipal e Polícia Militar com a Blitz da Lei Seca. Em caso de descumprimento, os infratores ficarão sujeitos a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Também foi aprovado o projeto que autoriza a criação do programa Banco de Alimentos, uma proposta dos vereadores Fernando Petit e Marcão da Academia Dulce Rita. A iniciativa visa recolher alimentos in natura ou industrializados seguros para consumo doados por supermercados, empresas ou pelo CEAGESP e distribuir a organizações da sociedade civil previamente cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade. Outra proposta aprovada permite o uso de uma área em terreno público municipal localizado na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, para serviços de tratamento de água. Na tribuna, o vereador Renato Santiago falou sobre a transparência nos dados da vacinação contra a Covid-19 na cidade, comentando a isenção de informações nos sistemas federal e estadual. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. São José dos Campos teve queda no saldo de postos de trabalho na cidade no ano passado. O principal fator, segundo os economistas, foi mesmo a pandemia de Covid-19. Para reverter a situação, a cidade aposta na criação de novas vagas de emprego, com a chegada de empreendimentos comerciais. Os detalhes na reportagem. São José dos Campos registrou queda nos postos de trabalho durante a pandemia, resultado presente em todo o país. Em 2020, a cidade foi a 13ª entre os municípios brasileiros que mais fecharam vagas de emprego. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o Balanço, São José encerrou o ano com saldo de menos 4.438 empregos. É um ano de pandemia, é um ano difícil, com várias operações fechadas, dificuldades em todos os setores. Então é normal, entre aspas, mas é natural se esperar perdas de postos de trabalho num ano em que o mercado está todo complicado, como se fosse um carro com o freio de mão puxado. Ninguém consegue investir, ninguém compra novos equipamentos aguardando o desfecho da pandemia. De todo o estado, São José dos Campos foi a quarta cidade que mais fechou postos de trabalho. Ficando atrás apenas da capital, São Paulo, de Campinas e de Santos. Um dos fatores que contribuiu com esse cenário negativo foram as perdas no setor da indústria. Ainda no ano passado, a Embraer anunciou a demissão de 2.500 funcionários em todo o país com o fim do acordo com a Boeing. A planta de São José é a que possui o maior número de empregados. Isso sem contar nas dificuldades enfrentadas por outras empresas do ramo durante a pandemia. A Embraer vai se reestruturando, mas para além da Embraer, nós temos diversos outros setores que estão trabalhando. O setor de alumínio, por exemplo, essa semana confirmou a expansão da Prolíndico, a contratação de mais 100 funcionários. A gente está aguardando investimentos que estão prometidos para a GM, que vão modernizar a fábrica e, num segundo momento, gerar mais alguns postos de trabalho. A hora que a questão se resolver com a vacina, porque a solução definitiva é a vacina, quando a gente tiver em nosso país 30, 40, 50% da população vacinada, isso deve acontecer até o meio do ano, se Deus quiser, aí a gente espera que o freio de mão não fique mais puxado e aí o país decola. Um sopro de esperança veio no final do ano passado com alta nas contratações do comércio para as festas de fim de ano. Só em dezembro de 2020, o setor admitiu 1.540 pessoas na cidade e demitiu 1.327, ficando com saldo positivo. Porém, o acumulado do mês, considerando todos os ramos de mercado, ainda não foi favorável. E, no geral, a cidade terminou em dezembro com saldo negativo de postos de trabalho. Para alterar essa situação, o município tem apostado na capacitação como forma de oportunidade. O programa Qualifica São José, por exemplo, abriu mais de 4.800 vagas para cursos gratuitos de capacitação. A prefeitura está investindo pesadamente em qualificação profissional. A gente está, nesse momento, com 4.800 novas vagas de qualificação profissional através do programa Qualifica. São parcerias com o CEPAS, com o SESI, com o SENAI, com o SENAC, com o SEBRAE, para que a população, nesse momento, realmente esteja na ponta dos cascos. Todo mundo com a sua empregabilidade no máximo, para que, quando aparecer uma vaga de trabalho, a pessoa tenha a devida qualificação. Quem soube aproveitar as oportunidades foi o Gilberto. Vencendo as dificuldades, ele conseguiu uma vaga de caixa em um supermercado durante a pandemia. Agora empregado, ele já volta a fazer planos. Quer comprar a casa própria e ajudar a família. Para ter condições de cuidar dos meus pais, poder ajudar meus pais também, mais para frente. Para aumentar ainda mais a expectativa de alta nas contratações da cidade, no sonho da recolocação no mercado de trabalho, o município deve criar mais de 600 vagas de emprego neste primeiro semestre, com a inauguração de uma fábrica de alumínios em Eugênio de Melo e a abertura de lojas em dois empreendimentos do setor de serviços na região sul e leste, o Shopping Oriente e o Shopping das Utilidades, no Jardim Motorama. Para ajudar quem quer se candidatar para uma vaga, o Gilberto, que conseguiu um emprego de caixa de supermercado, tem algumas dicas. Não perder a esperança, sempre tentar, sempre tentar correr atrás, que uma hora a chance vem. Sempre no pátio, ficar de olho, que chega lá e uma hora vem a vaga. E vamos continuar a falar de oportunidades? O CEPAS, o Centro de Educação Profissional Helio Augusto de Souza, está com mais de duas mil vagas abertas para seis cursos gratuitos em diversas áreas. É uma chance de aprimorar o currículo e buscar novas oportunidades, algo muito importante agora nesse período de pandemia, né? A Adriele já faz planos para o futuro, sonha em abrir uma empresa de consultoria em gestão da qualidade do emprego. A ideia veio depois que ela terminou os cursos de Rotinas de Recursos Humanos e Legislação Trabalhista, oferecidos pelo CEPAS. Para ela, além de aprimorar a qualificação profissional, essa oportunidade serviu como incentivo e coragem para apostar em novas ideias de mercado. O curso foi um estalo, falei, opa, eu acho que eu achei um assunto que me interessa, uma carreira, quem sabe, que me interesse, uma empresa, assim, que eu consiga abrir para poder fazer essa assessoria a outras empresas, né? Aí eu falei assim, aí junto ao Tiogradade, formado em marketing eu já sou, também tenho um marido formado em marketing que tem essa experiência boa com a empresa que ele trabalha. Eu falei assim, conteúdo eu tenho, agora coloco e tenho tirado o papel. A Adriele ainda conta que aproveitou esse momento de pandemia para se especializar. Por isso, apostou nos cursos oferecidos pelo CEPAS, oportunidades que estão com vagas abertas na instituição. O CEPAS abriu inscrições para seis cursos à distância. São eles, atendimento ao cliente, gestão de qualidade, marketing digital, técnicas de arquivo, relacionamento interpessoal e noções de logística e logística reversa. Ao todo, são 2.100 vagas. As inscrições estão abertas desde o dia 2 e vão até esse final de semana, né? São diversas áreas, quase todas desse mês da área de gestão. Todos os cursos são livres, gratuitos e estão sendo oferecidos na modalidade EAD. A carga horária varia de 30 a 40 horas. As inscrições podem ser feitas na página do Qualifica São José, que fica no site da Prefeitura, até o dia 21 de fevereiro. Podem se inscrever pessoas de 16 anos ou mais, que moram em São José dos Campos e possuem ensino fundamental completo. Para a diretora do CEPAS, essas oportunidades podem ser um diferencial para alcançar uma contratação nesse período de pandemia. Bom, todos os nossos cursos foram reformulados agora em 2021. Nós reformatamos com as necessidades em reunião contínua com o Pátio, com o pessoal do Qualifica. Então, a gente tenta buscar aí um nicho de necessidades do município, tanto para que eles possam se aprimorar, quanto para se recolocar profissionalmente. Então, vai ajudar aí no currículo, buscar uma nova oportunidade. Somando as 2.100 vagas oferecidas pelo CEPAS, o programa Qualifica São José está com mais de 4.800 vagas em aberto para cursos profissionalizantes em diversas áreas. Então, se você está pensando em aprimorar o currículo nesse momento de pandemia, agora é a hora. A Adriele, que apareceu no início da reportagem, fez isso e só tem a agradecer. Afinal, como ela mesmo diz, não podemos deixar passar uma oportunidade. Abriu a inscrição? Faz. Faz e aproveita o máximo que puder, de quantos cursos puder fazer. E no próximo bloco, você confere os destaques da sessão que contou com a apreciação de documentos. E ainda vamos te mostrar as ações da campanha Fevereiro Roxo, voltada para a conscientização de doenças como lúpus, fibromialgia e Alzheimer. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. Confira agora os destaques da sessão que contou com a apreciação de documentos como requerimentos e indicações. Durante a oitava sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram mais de 60 documentos da pauta, entre requerimentos, moções e atas de sessões passadas. Dos requerimentos aprovados, estavam pedidos para execução de serviços de manutenção e reparos relacionados ao fornecimento de energia elétrica e saneamento básico. Ainda houve a leitura de uma série de indicações, também a maior parte com pedidos de manutenção pública. Os parlamentares também debateram em plenário os números da vacinação da covid-19 na cidade, com foco em possíveis intercorrências na aplicação das doses nos grupos já vacinados. O vereador doutor José Cláudio informou que foram notificadas 37 doses perdidas ao Comitê de Imunização contra a Covid-19. Entre as causas citadas estavam a trava na seringa, o vencimento do prazo de validade do frasco após aberto e também o vazamento de doses pela borracha do frasco. Ele ainda comentou que a Secretaria de Saúde notificou a Vigilância Sanitária Estadual sobre estas ocorrências. Ainda durante a sessão, o vereador Lino Bispo comunicou o agendamento de uma reunião com a direção da Sabesp para a próxima terça-feira, dia 23, às 10h30 da manhã, na Câmara Municipal. O encontro atende a solicitação do parlamentar por meio de um requerimento, que pede esclarecimentos a respeito do cumprimento do contrato celebrado entre a empresa e o município, quanto à falta de água em diversos bairros. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Agora a gente conversa sobre um assunto sério. O mês de fevereiro foi o escolhido para dar voz à campanha conhecida como Fevereiro Roxo. O objetivo é reforçar a conscientização e importância do diagnóstico precoce de três doenças, Alzheimer, fibromialgia e lúpus. Como essas doenças são incuráveis, a campanha também serve como alerta para a necessidade de tratamento digno e qualidade de vida. Os detalhes na reportagem. Muitos não sabem, mas podem ser portadores de doenças ainda incuráveis. A fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer são três exemplos dessas doenças que ainda não têm cura e que alteram a vida das pessoas, principalmente quando descobertas tardiamente. Para chamar a atenção sobre o diagnóstico precoce dessas patologias, foi criada a campanha Fevereiro Roxo. As campanhas como a do Fevereiro Roxo são essenciais para conscientizar a população e muitas vezes desmistificar alguns assuntos como a doença de Alzheimer. Uma vez que, apesar de ser uma doença que não tem cura, tem uma evolução muito melhor quando é feito um tratamento precoce e adequado. Então, esses trabalhos, até a Sociedade Brasileira de Rheumatologia também encabeça isso, de divulgar as doenças, de divulgar que tem tratamento, que tem um especialista, sendo que no Brasil muita gente nem sabe para que serve o reumatologista, do que a gente trata. Então, com certeza, faz diferença. A fibromialgia é uma doença que pode causar dores crônicas, difusas ou latejantes, distúrbio de sono, mal-estar e sensação de cansaço. Os diagnósticos são mais frequentes em mulheres entre 30 e 50 anos. Todo paciente que pode ter uma dor crônica, ou seja, por uma lesão, um paciente que tem uma hipermobilidade articular, por exemplo, que é uma doença que leva a uma alteração da estabilidade da articulação, e é um paciente que sempre lá, desde criança, tem dor nas pernas. Então, é um fator de risco conhecido, sim, para essa amplificação dolorosa, em que o sistema nervoso acaba tendo esse erro de processamento e o paciente perde o parâmetro. No caso do lúpus, os sintomas podem ajudar a identificar a doença, como as dores na articulação, além da fadiga, lesões de pele, queda de cabelo e febre. A gente conhece muito bem o nosso corpo, né? Então, quando você começa a ter sinais, você está vendo que realmente não está, não está para qualquer doença, eu acho, não está tendo alguma coisa errada, sempre é bom, sim, uma avaliação, nem que seja de um clínico mesmo, para ele avaliar, para ele pedir os exames iniciais, e aí sim poder nortear. Mas não tem como falar para você, olha, se aparecer isso, é lúpus. Porque, como eu falei, isso é uma doença sistêmica, que pode ter várias manifestações, desde a cabeça aos pés, né? Já o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que causa perda de memória e confusão, acometendo os idosos na maior parte dos casos. Existem alguns fatores de risco que podem ajudar na evolução da doença. Os principais são a bebida alcoólica, o traumatismo craniano, a poluição atmosférica, é importante, educação secundária incompleta, ou seja, um baixo nível de instrução educacional, a hipertensão arterial, obesidade, perda auditiva, que é um dos principais, tabagismo, também muito importante, depressão, sedentarismo, isolamento social e o diabetes. São os 12, hoje, são considerados os mais importantes, e que não só para o início do Alzheimer, mas também para a progressão dele. No Brasil, a campanha surgiu em 2014 com o intuito de conscientizar a população, não só sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também como tratamento digno, já que o paciente vai conviver com as consequências da doença para o resto da vida. Por isso, a campanha carrega o lema Se não tem cura, que haja conforto. Outra meta é a construção de políticas públicas que tratam do assunto. Nesse sentido, a conscientização sobre duas dessas doenças motivou a criação de projetos de lei aqui na Câmara. Um deles, de autoria da vereadora Dulce Rita, dispõe sobre o atendimento preferencial de pessoas com fibromialgia. Já outro projeto, de autoria do vereador Fernando Petit, criou o Dia Municipal de Conscientização da Doença de Alzheimer. Petit também apresentou outro projeto, que autoriza o executivo a instituir o programa de apoio a pessoas com Alzheimer e outras demências. Segundo os médicos, as consequências do Alzheimer, lupus e fibromialgia podem ser amenizados por meio de hábitos saudáveis e atividades que cuidam do corpo e da mente. Também é importante lembrar que, apesar de não ter cura, essas doenças podem ser controladas. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. O fato de você falar para o paciente que não tem cura, que é uma doença crônica, com certeza pesa. Mas é importante lembrar que existem várias doenças crônicas, pressão alta, diabetes, dislipidemia, mas são doenças tratáveis. E as doenças autoimunes, a fibromialgia, são doenças tratáveis. E a gente já volta para falar da importância do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A ação reforça a necessidade do apoio às famílias e também de políticas públicas. E para terminar o Jornal Mais Leve, vamos te mostrar como foi a folha do carnaval aqui na cidade, que contou com ações virtuais. É daqui a pouco. Estamos de volta? Nesta semana foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. A data serve para conscientizar a população sobre os malefícios do consumo exagerado de álcool, que pode causar dependência. Um dado preocupante é que o Brasil está entre os 10 países que mais consomem bebidas alcoólicas no mundo. O problema é que quando esse consumo vira um vício, aí estamos falando de uma questão de saúde pública. Aos poucos, a vida de Alcineia vai voltando ao normal. Aos 31 anos, ela está na fase final da luta para vencer a dependência do álcool, que a acompanha desde os 11. O recomeço só veio após ela procurar a ajuda do Sama, um serviço da prefeitura que oferece tratamento humanizado para mulheres e adolescentes dependentes químicos. Mãe de quatro filhos, Alcineia relembra os momentos difíceis causados pelo alcoolismo. Eu via muito bêbada, me via muito bêbada. Eles falam, mãe, não bebe, porque você é chato, você fica ruim, você fica chato, você quer bater. Além dos problemas familiares, a dependência do álcool pode causar acidentes e mortes. De acordo com o levantamento do Detran, 50% dos acidentes de trânsito são causados por embriaguez ao volante. O alcoolismo também é um problema de saúde pública, já que a bebida pode causar doenças no fígado, pâncreas, prejuízos cerebrais e até mesmo câncer. Visando conscientizar as pessoas sobre os perigos do consumo exagerado da bebida alcoólica, foi criado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, celebrado todo dia 18 de fevereiro. Em São José, a estimativa é de que, por mês, aproximadamente mil pessoas passem na rede de atendimento da prefeitura, seja no SAMA, no CAPS-AD ou a UPA de Saúde Mental. Esses são nossos serviços que têm porta aberta, plantões todos os dias, no horário de funcionamento, e que não precisa nem de encaminhamento médico, é só você chegar e falar, eu desejo me tratar. Vai passar por um acolhimento e vai ser construído um plano de tratamento para ele. E como qualquer outra doença, é importante ficar atento aos sinais que podem ajudar a identificar uma pessoa que esteja dependente do álcool. A perda no controle no consumo de bebida e a síndrome de abstinência são alguns desses sintomas. E você mesmo pode se perguntar, né? As pessoas estão incomodadas com o meu consumo? Tenho perdido compromissos por causa do consumo? Já pensei em parar? Esses são sinais importantíssimos que eu mesmo posso me avaliar. De acordo com Patrícia, o consumo de álcool está acontecendo cada vez mais cedo, aos 12, 13 anos de idade. E muitas vezes, o primeiro contato acontece em casa, com o consentimento dos parentes. E essa prática pode agravar o cenário de dependência da pessoa no futuro. Há um tempo atrás, a gente atendia alcoolistas, geralmente depois dos 40 anos. Hoje em dia, a gente pega a pessoa com 20 e poucos anos já com a doença da dependência do álcool. É muito importante que a gente divulgue essa responsabilidade de não usar, de não fomentar para que o jovem use. Não dar mais chance. A lei não existe à toa. Não se começa a beber com 18 anos à toa. A Câmara tem um papel importante na prevenção ao alcoolismo, com apoio às ações de combate à doença. É uma pauta importante que atingiu índices importantes durante a pandemia e por isso, todo ano, a gente precisa voltar e pensar e trazer ações que possam minimizar os danos a longo prazo para aqueles que estão fazendo uso de bebida alcoólica, mas também trazendo a prevenção, principalmente para aqueles que ainda não usam. E a Alcineia, que está vencendo a luta contra o alcoolismo, já tem planos para quando finalizar o período de tratamento. Ah, para mim vai ser uma nova vida. Que nem no caso assim, como eu entrei aqui, dia 30 de outubro, para mim foi assim um recomeço, eu renasci de novo. Não, sabe, não é aquela vida a mais, eu me renasci de novo aqui dentro. Para depois sair lá fora, para mim ser feliz, continuar a minha vida. Ter um serviço assim, eu quero trabalhar, sabe, o que seja, não sabe, assim, mandar uns currículos. E quem achou que não teria carnaval em São José se enganou. Mesmo com as festas nas ruas canceladas por conta do coronavírus, foi montada uma programação virtual que ofereceu ao público muita alegria e diversão. Os tradicionais blocos Pirô Piracuara e Galinha da Angola se apresentaram online, além de outras atividades, como oficinas e shows, tudo isso para os foliões curtirem em casa, com toda a segurança. Neste ano, os tradicionais boneconhas do bloco Pirô Piracuara não foram às ruas. Mas quem disse que eles não participaram do carnaval? Com muito cuidado, a Fátima e o Benê separaram um por um dos modelos que foram usados em uma oficina virtual de empapelamento e confecção de acessórios. A ideia é não deixar morrer essa tradição, já que, segundo o Benê, os boneconhas e o carnaval de rua do bloco Pirô já são patrimônios da cidade. É importante que a gente dê oportunidade para que retorne essa coisa do carnaval, mas que a pessoa se mantenha segura em casa. Então, ele vai poder ver como é construída uma máscara, por exemplo, ver algumas coisas com a ideia de que não houvesse a interrupção do carnaval. Vai haver uma outra forma, vai ser em casa. E a gente também pensa que a gente está preparando para que no ano que vem o carnaval ainda seja mais grandioso. Assim como a gente está esperando novidades, coisas novas, elas também estão esperando uma maneira de se reciclarem, de fazer um mundo novo. Justamente para manter o significado do carnaval vivo que a Fátima e o Benê toparam realizar a oficina virtual de empapelamento, uma das várias ações que marcaram um fim de semana de festas em São José. Mas um fim de semana sem aglomerações, só com atividades online. Quem acompanhou a aula do Benê e da Fátima, com certeza se divertiu e aprendeu muito. O casal já participa desse trabalho há mais de uma década e tem no Pirô uma grande família. Nós somos família. O Pirô pensa como família. Então, nós estamos resguardando a nossa família, mas ao mesmo tempo também resguardando essa tradição. E o carnaval virtual de São José contou com muitas atividades, A abertura foi com a apresentação de um documentário sobre a história do bloco Pirô-Piracuara. Tradicionalmente, o Pirô anuncia a chegada do carnaval na cidade. E este ano, mesmo sem a festa nas ruas, não poderia ser diferente. Por isso, a produção audiovisual abriu as ações online previstas pela Fundação Cultural. Uma característica desse documentário é que são vários olhares sobre essa manifestação popular. Então, você tem ali olhares de sociólogos, de pesquisadores, de folcloristas. Tem o olhar dos funcionários da Fundação, que há 33 anos desenvolvem essa ação. E também dos próprios realizadores, dos foliões, dos músicos, que participaram durante esses 33 anos da saída do Pirô-Piracuara. Além do documentário da Oficina do Benei da Fátima sobre a confecção de adereços, a programação do carnaval em São José proposta pela Fundação Cultural contou com um show virtual da Patuscada para animar todo mundo que curtiu a festa em casa. Vale lembrar que mesmo agora que o fim de semana de carnaval acabou, todas as atividades estão disponíveis nas redes sociais da Fundação. A gente percebe que essas atividades online estão sendo um conforto para esse momento de confinamento. Mesmo dentro de casa, ela pode ter aquele respiro, mesmo com milhares de notícias ruins acontecendo, é um momento em que ela, mas de pensamento sobre a arte, o pensamento flui, de aprender uma técnica nova, artística. O carnaval está vivo e sempre estará. Quem também não pôde sair às ruas foi o tradicional bloco Galinha da Angola. Ficou o saudosismo da equipe do Parque Vicentina Aranha, que preparou uma programação virtual para os foliões. Teve exposição digital apresentando trabalho de figureiras, contação de histórias, concurso de fotografia, bate-papo, além da apresentação do bloco Galinha da Angola cantando marchinhas históricas. Tudo isso online. O tema deste ano foi a cultura popular. A escolha da cultura popular é contar a história também da Galinha da Angola, um pouco da história da Galinha da Angola, através de várias ações. Então, é uma homenagem para essa figura tão querida. E a gente tem aqui na cidade as figureiras que trazem essa cultura tradicional para a gente. Tem o coletivo Santo de Casa, que é um coletivo de figureiras aqui da cidade, que trabalham as figuras populares e principalmente a Galinha da Angola. Então, a gente resolveu valorizar mesmo essa história e contar um pouco da história da Galinha da Angola. A Valéria conta que as ações online foram a saída para não deixar que o Galinha da Angola ficasse fora do carnaval deste ano, que foi atípico, sem comemorações na rua. A ideia é manter viva a tradição dos foliões que aguardam a saída do bloco em todo o carnaval. Esse bloco, a gente não pode deixar morrer, porque ele agora já virou tradição na cidade. De uns tempos para cá, os blocos de rua começaram a ganhar força novamente na cidade. Então, assim, esse ano tudo isso vai passar. E quando passar, a gente vai voltar todo mundo bem, animado, com a cultura preservada. Mas esse ano tudo foi atípico. No ano que vem, se depender dos foliões e dos blocos de São José, o carnaval vai voltar às ruas. É o que todo mundo espera, aproveitar uma das festas mais populares do país como se deveria. Com muita festa, alegria, animação, como sempre foi o nosso carnaval. Não é para as pessoas ficarem tristes, tudo isso vai passar. E a gente tem que ter um carnaval aí, muito alegre, com muita segurança e com muita fé de que vai dar tudo certo. Espero que em breve possamos retornar a esse encontro e valorizar mais esse encontro. Onde as pessoas possam se humanizar mais e olhar no olho e tocar e dar um abraço. Um carnaval sem problemas de saúde, né, para todo mundo brincar, todas as idades, né, para a gente fazer um carnaval bem gostoso. E a gente contar com mais pessoas, agregando os blocos na saída, na abertura. E daí a gente vai poder, essa alegria que está sendo um pouco represada em casa, vai para a rua com tudo. E o Semana Legislativa fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Tchau!